Essa equipe de ginastas participou de uma etapa nacional de ginástica artística na cidade de Santos, interior de São Paulo e o resultado foi excelente. Lissana e Roberta ficaram entre as seis primeiras colocadas e por isso foram convidadas a competir a próxima etapa no Chile. Apesar de todas as dificuldades que tiveram para conseguir dinheiro para defender o Brasil, elas conseguiram e estão embarcando o rumo a mais uma competição. E depois que o nosso queridíssimo Oloares Ferreira mostrou o caso dessas ginastas, de ver que deu tudo certo, elas conseguiram imobilizar pessoas do Brasil inteiro e conseguiram dinheiro e já estão aqui no aeroporto de Goiânia prontinhos para viajar. Já foi competir fora? Não. Como é que está o coração? Está batendo muito forte, de alegria. Está muito bom. E para o Chile, participar dessa competição que é tão importante para o Brasil, você promete que traz a medalha para a gente? Eu espero. Vou dar o meu melhor e eu espero conseguir trazer a medalha para o nosso país. Alexandre, como é que está o seu coração? Você imaginou que poderia ir tão longe com esse projeto? Jaqueline, é muito grandioso a gente saber que a população brasileira, porque nós recebemos doações de todo o Brasil, agradecer a TV Record, o Oloares, a você, a equipe técnica, porque vocês foram imprescindíveis nesse projeto. Além de divulgar o nosso trabalho de iniciação esportiva na Praça de Esportes, a gente pôde ver que a gente, quando corre atrás, a gente consegue o que a gente quer. E essas meninas, a gente correu por elas. E começaria tudo de novo, porque elas merecem e têm grande chance de medalha. A Débora é professora, também vai viajar. Deu tudo certo. Conseguir a quantidade de dinheiro suficiente para quê? Conseguimos sim, para as passagens, para a hospedagem e agora a gente vai segurar ali para a alimentação. Quando vem essa bandeira aberta, essas meninas prontas para embarcarem, o coração? Acho que a gente treme duas vezes. Eu servi o Exército também e quando abre essa bandeira aí, a questão de honra à pátria. Nós somos a única equipe que está defendendo o país. E os nossos atletas estão embarcando neste momento, mas as mães dessas heroínas estão aqui. A mãe da Roberta, a mãe da... Lessane. Da Lessane e a da Débora. Da Débora. A professora, como é que está o coração? Ai, o coração bate, palpita forte, porque é uma emoção muito grande, é um sonho que elas estão realizando. Para mim é um orgulho muito grande, é um sonho meu realizado, que quando criança eu via na TV a ginástica artística e amava, né? E vendo ela seguir esse sonho, para mim, é muito importante. Foi muito difícil a iniciação esportiva dela? Foi um pouco, né? Que é igual no caso, a gente não sabia, não tinha conhecimento, né? Aí até que a sobrinha minha, que fazia também, né? Foi, não tinha, vai lá na praça lá e lá tem, é grátis, não precisa pagar nada. Eu queria agradecer de coração a cada um de nós, que ajudou a gente com esse sonho de ir para o Chile, porque foi muito corrido para a gente. A gente não tinha nada de dinheiro para poder viajar e eu queria agradecer de coração a cada um que nos ajudou. Obrigado. Obrigado.